O Parquinho Central virou nos últimos dias um reduto de diversão das crianças da região. Muitos pais levam seus filhos para brincar durante a tarde nesse período de férias. Um local para os pequeninos passarem bons momentos de descontração não fosse alguns problemas. Cortar as gramas e tirar as flores. As folhas? E o banheiro? O banheiro também tem que mudar, tem que ter dois, um de menina e dois, um de menina e de moleque. E daí na hora que fica apertadinho o banheiro não está funcionando, onde que vai? Aí vai ter que fazer xixi negão, escondido. Fica difícil aí, né? É, e tem que melhorar o groto de água, porque acabou a água aqui no parquinho. E daí tem que tomar refrigerante? Uhum. Para matar a sede? Sim, a gente também trouxe vários alimentos. Ah, é? Mas mesmo com tudo isso, você gosta do parquinho ou não? Uhum. As mães também acham que o local precisa de melhorias. Mas eu acho que o essencial é dar uma arrumada no banheiro. É. É. Banheiro não dá para usar. Não. E daí o que faz a hora que é... Porque criança não tem hora, né? Aí ou você leva no cantinho ou você vai embora. Para você, para você, essa é o que te incomoda mais? Sim. Você mora aqui perto? Moro. Moro ali no Roland Gardner. Para você é mais fácil trazer aqui? É, é mais fácil. Só acho que precisava melhorar o banheiro ali, né? O banheiro que está bem sujo. Acho que deveria ter algum lugar para as crianças se limparem, para ir embora, lavar a mão, essas coisas. Água aqui. Tem bastante reclamação que não tem água aqui. É, então. No dia que eu vim, semana passada, tinha. Meus filhos até brincaram um pouquinho com um pouquinho de água que tinha ali. Mas hoje ela foi lavar a mão ali e não tinha mesmo. Já não tinha mais água? Não. E você acha que o local precisava de um pouco mais de limpeza ou não? Sim, sim. Acredito que tinha que tirar... Porque tem muita formiga aqui. Tem muito morrinho de formiga. Eles deveriam cuidar porque talvez uma criança que tem alergia já pode ter um caso mais sério, né? Então você acha que precisa de mais cuidado? Sim, precisa de mais cuidado. Mas acredito que... É, o do centro acho que ainda é o mais cuidado, né? Porque tem outros que estão bem piores, assim.